E funcionários do Poupa Tempo de Arasatuba fizeram uma simulação de situação de emergência. Todo o prédio foi evacuado e os funcionários ficaram no estacionamento. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram presentes dando todas as orientações. Por que eles fazem isso? Caso ocorra alguma emergência de verdade, a ideia é que essas pessoas já estejam preparadas. Esse tipo de simulação é feita duas vezes ao ano.